Hoje os jornais públicos, estou vendo aqui na Folha de São Paulo, manchete Polícia Federal prende chefe de setor da Lava Jato na Receita Federal Polícia Federal prende o chefe de setor da Lava Jato na Receita Federal Cadê os lavajatistas para vir aqui dizer do furor que a Lava Jato teria Em punir os bandidos, os criminosos e os corruptos Não vi, parece que somem do mapa Eu me lembro, deputados e senadores, de Tacla Duran O advogado que já há mais tempo dizia que esta prática na Lava Jato Envolvia o juiz Sérgio Moro, envolvia Dalanhol E uma série de advogados em escritórios que negociavam minimizar penas e multas Para que crescesse o volume de recursos em escritórios de advocacia E diziam que Moro sabia disso, Dalanhol sabia disso E que inclusive escritório da esposa do juiz Sérgio Moro Servia esse tipo de colunio dentro da Lava Jato Ou seja, a Lava Jato agora aparece como uma organização criminosa E não sou eu quem digo isso Isso já foi dito pelo ministro Gilmar Mendes E organização criminosa porque se organizam agora também no sentido da corrupção Me lembro também, já convidei Dalanhol para vir aqui na Comissão de Administração Pública De Direitos Humanos e ele nunca veio Para explicar o que ele iria fazer com 2,5 bilhões de recursos da Petrobras Que ele queria colocar para uma entidade da qual ele tinha ligações com ela De sentido privado E Dalanhol nunca veio aqui explicar A corrupção agora está entranhada na Lava Jato E muitos estão a temer o crime da lei que aprovamos aqui de abuso de autoridade Agora dá para entender Dá para entender Padilha, Zeca de Seu Por que Moro e Dalanhol tem medo da lei de abuso de autoridade? Porque eles serão enquadrados nela Demitidos e até aprisionados por crimes cometidos no interior desta Lava Jato Estes dois têm muita culpa no cartório Quem parece que não tem culpa no cartório e certamente não tem É o presidente Lula Que está preso por um powerpoint mentiroso Que agora o procurador-geral da república da época O senhor Janot Veio confessar no seu livro Que Dalanhol foi lá pedir Para colocar na frente o caso do PT e de Lula Porque senão ele não poderia prender o presidente Lula Porque este caso já estava sendo visto pelo STF Que o ministro senhorinho Jarvas Disse que este caso não poderia ser visto pela Lava Jato Mas Moro e Dalanhol descumpriram a determinação judicial Mais uma vez Fizeram com que o presidente Lula pagasse por algo que não fez Hoje está provado que o presidente é inocente E Dalanhol agora, junto com a Lava Jato Quer fazer que o presidente Lula se submeta a sair de lá como não se fosse um inocente Está certo o presidente Lula Ele vai sair de lá como um inocente Para lutar por aquilo que sempre lutou no país Porque tudo isso, deputados, deputadas e senadores Foi feito para viabilizar um governo de horrores Um governo onde ontem nós vimos o filho dele Vim aqui com uma tropa de choque Que eu chamo a tropa de choque do Queiroz Para querer impor ao parlamento A sua vontade de ser embaixador Embaixador de quê? Para ficar agredindo os outros países como sempre fez Para afugentar os negócios do Brasil Para afundar o nosso Brasil E a credibilidade que o Brasil tem Senhoras e senhores, deputados e senadores Este governo se desmoraliza rapidamente Ele tem por hora 55% de rejeição Mas chegará em breve a mais de 80% É o governo dos reacionários O governo do ódio, do preconceito, das elites e dos muito ricos Lula estará livre, inocente e a lava jato Esta sim terá que pagar pelos crimes que cometeu e continua cometendo Lula livre, presidente, Lula livre